muito bom dia a todos pessoal hoje a gente está indo visitar o palácio de rambouillet chateau de rambouillet vamos pegar o 107 ele está aqui à espera hello 107 do e e e Então, estou quase chegando em Rambouillet, na vila de Rambouillet, e agora já entrei numa fase do caminho que já é, já é campos, verdura, já saímos de tudo que é prédio de cidade. Bom, já estou chegando no chateau de Rambouillet, já estou pertinho. Pronto pessoal, agora em videoclip vou mostrar um pouco a cidade por aqui, vamos lá. Rambouillet 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 com um magnífico ponto d'água e podemos reparar que tem peixe bem grande aqui, logo aqui abaixo. E eles devem pensar que eu vou dar comida para eles e vem todos. Aqui é o primeiro portão que dá acesso realmente ao parque do chateau. Essa parte agora que eu vou filmar é muito bonita, florido, bananeirinhas em cada ponta, uma fonte com um jato muito belo d'água. E eu vou ficar forte, step-by-step, o clube está ficando, mas não há tempo para mim. Eu vim voando de cidade a cidade, de Londres até Taiwan. Eu vim voando todo o mundo, tentando proteger sua alma. Eu vim voando todo o mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, agora minha direita ao chateau de Rambouillet. E aí 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 O chateau de Rambouillet É um palácio francês Antiga residência real E atualmente residência presidencial desde 1896 Ela fica situada em Rambouillet, sede um arrondissement do sul das Evelines, em França, dentro de um parque de 100 hectares, no selo da floresta de Rambouillet. Então, pessoal, foi assim, um vídeo muito simples, mas com visual muito belo, porque esse lugar é mágico, então se curtiram o vídeo deixem o seu like, para quem não é inscrito ainda no canal se inscreva e até breve para um próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!